Paulo Roque, muito bom dia. Muito bom dia, Bruno, muito bom dia, ouvinte e CBN. Paulo Roque, a gente conversava na terça-feira sobre a decisão do ministro Marco Aurélio de encarar, eliminar, decidir pelo afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. Eu te perguntei se haveria já ali uma crise institucional. Você me respondeu que essa crise iria se configurar caso o Renan se negasse a se afastar do cargo. Horas depois do comentário, foi exatamente isso que ocorreu. E aí todos os desdobramentos desde então, que culminou com aquele julgamento de ontem, no Supremo Tribunal Federal, acabou mantendo o presidente do Senado, Renan Calheiros. Isso não passa uma mensagem de descrédito na justiça para a população? Olha, o fim desse episódio não foi bom. A imagem, tanto do Senado, quanto do Supremo, a imagem saiu arranhada. Porque todos os poderes precisam de credibilidade. E veja, mas nós dizíamos também na nossa coluna que era pra ontem o Supremo julgar o recurso com relação a essa decisão. Não poderia deixar dúvidas e a ministra Carmem Lúcia fez isso o mais rápido possível. Agora, só vejo que tem um ponto fora da curva. O Supremo gosta muito dessa expressão, um ponto fora da curva. Vai aqui um ponto fora da curva. O, é fato que o Senado não cumpriu a decisão do Supremo. E o Supremo poderia ter batido o pé até em nome. Ele que tem que fazer cumprir suas decisões, ele não tem que apelar pra colaboração. O réu, quando não cumpre uma decisão, não tem que querer a colaboração ideal, que se colabore os advogados hoje em dia, inclusive, não manda nenhum cliente seu, a grande maioria, isso é coisa do passado, mandava o cliente se esconder de oficial de justiça, evita, a grande maioria dos advogados hoje tem um oficial de justiça, se apresente, se, essa é a postura ética que se espera de colaboração. Mas se não tem, a justiça tem que cumprir suas próprias decisões. E tem que criar todo e atrás de todos os meios possíveis. Acho que o Supremo Tribunal Federal, a decisão de ontem, eu particularmente não discordo da decisão de ontem. Agora, só acho que o Supremo poderia ter dito o seguinte, só julgo o caso, só vou colocar em mesa quando o senhor presidente do Congresso Nacional cumprir a liminar. Agora, Paulo Rocha. Deixaria a questão bem empatada. Primeiro, ele não poderia questionar e não cumprir uma ordem judicial. Ele tinha que cumprir, ainda mais como presidente de uma casa. Ele tinha que cumprir. Mas o que? O uso da da força? Não, o STJ vai dizer o seguinte, olha, o Supremo teria poderia condicionar a marcação da sessão ao cumprimento da decisão liminar. Ele teria mil meios de fazer isso. E ele saberia como fazer. Agora, parece que o Supremo ficou com muito receio, né? Do crescimento e de uma ideia de crise nacional que apavora todo mundo e acabou julgando como julgou ontem. Mas e se fizesse isso, eu creio que o Renan viria e receberia a intimação, tá? Eu vejo que nesse momento, colocando como condição sine qua para que o julgamento ocorresse, não tenha dúvida que o presidente do Congresso iria cumprir a decisão liminar. Agora entrando. Da maneira como ficou, ficou uma ideia do Renan muito forte, de um homem acima de tudo, isso não é bom, com tantos inquéritos nas suas costas, colocamos aqui também, reitero, isso mostra que não dá pra demorar tanto tempo pra julgar questões essenciais, como o Supremo acabou demorando. Paulo Roque, agora entrando no mérito provavelmente dito, a discussão do da liminar. Você disse que particularmente não discorda do que foi decidido ontem. Mas, como explicar a possibilidade de um presidente de poder não poder ficar na linha sucessória da presidente da república, mas pode permanecer no cargo? Isso não é um arranjo com medo de uma crise institucional mais agravada? Não foi feito um arranjo? Há princípio constitucional pra isso? Veja, a interpretação, não é, não é, não é na literalidade, a interpretação literal, ela não existe, o que está escrito, é apenas um dado que o intérprete, que o juiz, leva em consideração na hora de interpretar. A interpretação, ela tem, usa-se da finalidade da norma, dos aspectos, das circunstâncias que rodeiam o caso, e por isso que o intérprete, muitas vezes o Congresso quis uma lei no sentido, e a interpretação dela nos tribunais é totalmente diversa, e o amanhã o Congresso não pode dizer que o, que o intérprete, que o juiz está errado e vice-versa, né? Então, são esferas absolutamente autônomas. Nesse sentido, eh, por que que ele, na verdade, tá dizendo que ele não pode participar da linha sucessória? Mas não tá dizendo que a condição se inequar pra ele ser eleito presidente do Senado. Não tá como condição da, para que ele seja eleito presidente do Senado, que ele tenha ações ou não tenha ações contra ele, que ele seja réu ou não seja réu. Isso não é condição do exercício, embora moralmente, totalmente atacável, conforme nós dissemos aqui, eh, é moralmente inaceitável, eh, algo absolutamente questionável que alguém com tantas ações nas costas e consiga chegar à presidência do Congresso Nacional. Mas na lei, não, não é condição e nem na condição, eh, pré-requisito para que alguém, eh, assuma a presidência de qualquer dos poderes, não inclusive do 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 Senado da República ou do Congresso Nacional, inclusive presidente da República, inclusive presidente da Câmara dos Deputados. Então eu vejo, o que se quer se impedir é que ele com essa ação, ele esteja na linha sucessória. E o Supremo disse, olha, ele tá excluído da linha sucessória. Até porque tem outro aspecto circunstancial que rodeia esse julgamento, que ainda é um julgamento liminar, né? Não tem o mérito de sair, então o Supremo pode se debruçar e amanhã chegar a uma outra conclusão sobre isso, é que tava faltando apenas dez dias para a conclusão do mandato do teoricamente uma legislativa tá terminando, né? Numa circunstância dessa, questionou senhor, onde é que estaria propriamente essa urgência? Se não tomou essa medida antes, por que que não tomou muito tempo atrás? Então eu vejo que o Supremo, ele deu uma saída eh adequada pra crise, mas errou no momento em que não condicionou o julgamento desse recurso apresentado pelo próprio senador, pelo próprio congresso, ao cumprimento da liminar. Aí ele se expôs. Aí ele próprio desvalorizou, embora a ministra Carmem Lúcia tenha sido muito dura na manifestação dela, dizendo que alguém que se recusa a receber um oficial de justiça tá virando as costas pra justiça e esse alguém é um presidente do Congresso Nacional. Ontem o ministro Marco Aurélio, inclusive no voto dele, pediu pra que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, analise a possibilidade de ter ocorrido crime numa situação como essa. É, ele tem que colaborar com os poderes, essa questão não pode ficar do jeito que está. Agora, a médio prazo, se você quer que eu coloque aqui algo que do sentimento de advogado pode acontecer, ele tem muitas ações no Supremo, ele deixa de ser presidente, o Supremo não engoliu o comportamento do do senador Renan Calheiros, ele tem muitas ações que ele ainda vai responder no Supremo. Vamos aguardar o resultado dessas ações. Acho que ele hoje tá comemorando, achando que tá fortalecido, mas vai durar. Mas isso eh ficou, foi o o sentimento geral no Supremo não foi bom em relação ao senador Renan Calheiros. Paulo Roque, saindo um pouquinho do a da pauta do Supremo, aqui do para o direito do consumidor, queria que você comentasse essa decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, que disse que o paciente deve devolver a um plano de saúde, o valor do tratamento obtido por meio de liminar que foi revogada. Liminar é provisório. Não acabou, não acabamos de ter um eliminar do ministro Marco Aurelio que revogou. Então, eliminar eh de certa maneira é uma situação de urgência que você não pode esperar o processo terminar e dali pra conceder um eliminar, que que o juiz analisa? Se tem a fumaça do bom direito, o chamado fumo os boniures. Então, tem ali, ele vê, mas não julga, ele não antecipa mérito. Ele apenas, ó, há uma situação que se adequa ao que o direito diz pra essa situação, mas ele diz sempre, olha, posso mudar de entendimento quando do julgamento de mérito. Eu não estou antecipando o julgamento final, porque teoricamente, alguém só deixa de tem direito ou não tem direito e quem diz isso é a sentença. E uma sentença depois cabe recurso, se o tribunal confirma aí sim, vale como uma lei. Aí é o trânsito julgado, valeu como uma lei e aquilo não pode ser alterado. Nesse caso aqui, por exemplo. A liminar foi cassada, a liminar foi revogada. Pra ilustrar, a pessoa pra conseguir direito a um tratamento, o plano de saúde entrou na justiça, em caráter liminar, na primeira decisão foi concedida a ela o direito. O direito dela realizar o tratamento que o plano negava. Que o plano negava, depois o plano recorreu. O plano fez o tratamento, custeou o tratamento. Sim. Só que o plano ganhou a ação na justiça. E o que que o plano tá fazendo hoje? Um na hora da sentença, o juiz diz o seguinte, ó, caço a minha liminar e dou razão ao plano. A liminar era provisória. Isso foi confirmado no tribunal. O que que o Superior Tribunal de Justiça acaba dizer? Todo esse valor que foi gasto pelo plano em virtude dessa liminar que foi cassada, que não vale mais, tudo isso deve ser reembolsado por quem? Pelo beneficiário. Quem foi o beneficiário? O paciente, o consumidor do plano de saúde. Nossa, mas uma decisão muito complexa porque, por exemplo, no caso em questão, julgado pela quarta turma, era uma paciente que tinha recebido os valores onze mil e quatrocentos reais para compra de medicamentos pra tratamento de câncer, depois ter que devolver esse dinheiro. É, nós até então não tínhamos falado do que se tratava em si. Isso vale pra tudo. Seja pra qualquer tipo de doença. O plano de saúde tem lá o rol dos tratamentos e na grande maioria das vezes o tribunal vem, decreta a abusividade, você tem um controle judicial de tudo o que está sendo alegado pelas partes. Foi alegado. O tribunal entendeu que não estava dentro do que a lei determina e que o plano não estava violando nem a lei, nem o contrato assinado entre as partes. chegou essa decisão. Isso é possível? É plenamente possível. É com qualquer doença? É com qualquer doença. Ali existe um contrato. E o plano quer dizer o seguinte, olha, eu tenho que cumprir aquilo que o contrato determina. Recorreu-se até o superior tribunal de justiça e o superior tribunal de justiça que tem inúmeras decisões desfavoráveis aos planos, nesse caso foi favorável ao plano. Justiça não quer dizer, vai julgar sempre a favor de consumidor, vai julgar sempre ou contra plano de saúde. Justiça é justiça, imparcial, deve ser sempre imparcial. Paulo Roque, muito obrigado pelas informações. Tem uma outra. Tem mais alguma questão? Você não viu esse caso aqui do do ajuíza com relação ao pedido de um consumidor? Hoje a situação pro consumidor na coluna tá um pouco desfavorável, né? Só desfavorável hoje. Mas chamou atenção, porque olha só o que diz essa juíza de Goiás, ela condenou o consumidor, né? O má-fé, litigança de má-fé que pode chegar a vinte por cento daquilo que ele pede. E por que que condenou esse consumidor a litigança de má-fé? Porque o consumidor pediu o cancelamento eh de uma de cobranças que uma companhia telefônica estava fazendo contra ele, alegando que nunca teve qualquer contato com essa companhia telefônica, nunca contratou qualquer serviço dela. Só que a companhia no processo junto, o áudio da contratação. E que não foi negado pelo consumidor. O consumidor não negou que aquele áudio fosse dela, não negou que tivesse tido essa conversa contratando o o serviço, eh o fornecimento do serviço da companhia telefônica. O que que a ninguém pode ir ao judiciário pra blefar? E se aquele que usa o poder judiciário de forma indevida, ele pode sofrer aí uma dura sanção. Inclusive seu advogado também tem conhecimento que não é verdade. Aquilo que alega e mesmo assim vai ao judiciário é a chamada lide temerário. Até o advogado pode ser condenado. E a justiça é questão de muita seriedade. Porque isso tudo tem custo, né? Você paralisa. Tem custo, você tá tomando o tempo de um juiz, você tá envolvendo promotores, toda estrutura do judiciário, então tem que haver sinceridade do seu pedido. Você pode perder, não é o caso de perder uma demanda que você vai ser condenado em litigar-se uma feia. Mas neste caso chamou muita atenção que foi negado, ela disse que não tinha nenhum contato com a empresa de telefonia, vai à justiça pedir indenização e o ressarcimento dos valores e a companhia telefônica mostra que teve-se em contato, tiveram relações por outros documentos também que aparelham essa relação, que sustentam essa relação e daí o consumidor acabou sendo condenado com litigância de uma feia. Não adianta querer dar uma despertinho pra justiça que pode ser que não cole e você vai pagar por isso. Agora uma questão que interessa ao consumidor. Temos recebido vários e-mails de consumidores que dizem que só agora estão tomando conhecimento das condições de financiamento que eles contrataram. E o que que pode ser feito? Isso aí tem acontecido muito com alto índice de inadimplência, o consumidor tem uma relação contratual com o financiador, com quem financiou o seu veículo, com a concessionária e com o banco, mas ele disse que sequer tem um contrato em mãos. Sequer ele foi entregue o contrato. Bom, aí é muito grave. O fornecedor que contrata com o consumidor e não não lhe disponibiliza sequer o acesso ao contrato, aí há uma grave violação segundo ao artigo quarenta e seis do código. Mas não precisa ser necessariamente em papel. Então, neste caso tem que ser em papel. O que que diz o artigo quarenta e seis do Código de Defesa do Consumidor? As condições contratadas podem ser válidas, etc. Mas antes do consumidor se vincular a um contrato. O que que é se vincular a um contrato? Assinar aquele contrato, passar a ter as obrigações relativas àquele contrato e também os direitos relativos àquele contrato. No caso de um financiamento de veículo, é ter que pagar as mensalidades, as prestações e ter direito ao financiamento do veículo. O que que diz o código? Que antes de contratar, tem que ser entregue ao consumidor, uma via do contrato. É antes, não é depois, não. Antes. Pra que o consumo? E isso tem que estar em linguagem muito clara. Para o consumidor não tenha dúvida daquilo que ele está contratando. Se ele vai ler ou não é outra coisa. Mas o fornecedor diz, ó, te entreguei, o que estava ali está em linguagem absolutamente clara. Até porque é no contrato de financiamento que você tem o chamado custo efetivo total. Que que é o custo efetivo total? É saber quanto que aquele empréstimo, aquele financiamento vai te custar por ano de encargos, incluindo juros, taxa de seguro, cartório. Então vai dizer ali o seguinte, Bruno, você financiou um carro? O juro que eu te digo aqui é de um por cento ao mês. Mas no final do ano você vai pagar, na verdade, não é doze por cento, você vai pagar vinte e quatro por cento, porque tem taxa do seguro, tem tudo. Então ele vai fazer cem mil e diz então vinte e quatro mil vai ser apenas a cada ano pra pagar essas taxas. Então ele pode fazer conta, ele pode comparar. Então se não existe essa entrega prévia ao consumidor, que que o código diz? Isso é norma que não se tem só no Brasil que existe não. Ela está inclusive na União Europeia, em Portugal, etc. O consumidor não se obriga. Então há decisões já aqui no Superior Tribunal de Justiça, onde o tribunal disse que o consumidor não devia os juros. Exatamente porque o contrato não foi disponibilizado. Pra próxima semana a gente vai responder a nosso ouvinte que tá falando em litigância de má fé e quando o síndico processa empresas em nome do condomínio e figura também no polo ativo da ação. É pra próxima semana, Paulo. Até a próxima semana, uma boa pergunta.